MUTUMBACHE Salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Márcio Smalek. Bom, vou abrir aqui uma série falando um pouquinho de cada enxurro. Lembrando que não vou focar na história em si, de cada enxurro e tal. Porque eu tenho um entendimento que cada enxurro tem a sua própria história. A história de um Exu não é a mesma história do outro. Eu me refiro, vamos colocar um exemplo aqui, a história de um trancarruas. Não é a mesma história de outros trancarruas e tal. Sabemos que dentro de uma falange de trancarruas são diversos, diversos, né? Vários espíritos e cada um teve a sua história. Então, por isso, não vou focar nessa questão de história. E o primeiro Exu que vamos trazer aqui será Exu Veloto. Ninguém pode ir comigo, mas eu posso com todos. Lá na encruzilhada eu me chamo Exu Veloto. Bom, Exu Veloto é um grandioso Exu. É lógico, você sabendo oferendá-lo, sabendo os seus fundamentos. Se você tem um propósito aí, de comprar uma casa. Você mora de aluguel, por exemplo, e você quer comprar sua casa. Quer ter sua casa própria, mas pelas suas contas, pelos seus cálculos, né? Tá muito longe, tá distante. Ou quer comprar um carro. Aí está, Exu Veloto. Você indo até ele, você sabendo oferendá-lo, tratá-lo corretamente. É um Exu que vai trazer o resultado sobre essa questão muito antes do que você imagina. É um Exu muito bom para negócios. Nesse tipo de caso, né? Como, vamos colocar assim como se... É um caso impossível. Muito distante. Fez as contas aqui, então pra mim poder comprar essa casa seria algo impossível. Então, Exu Veloto. Faz que aconteça mais rápido do que você imagina. E para os médios cavalos, esse grandicho. Tá aí, ó. Um caminho. Você trabalhando aí com vendas, nessa área de vendas. Tem tudo para ter um... Um caminho muito próspero. Porque Exu Veloto. É um Exu que trabalha muito bem nessa área dos negócios. Você também tem um comércio. E quer manter suas vendas. Quer crescimento. Exu Veloto. Trabalha muito bem. Mas nesses casos... Que é colocado como impossível. A questão de compras. Principalmente de casas. Exu Veloto. E lembrando... E lembrando... Mais uma vez... Você que é médio... Cavalo... Do Exu Veludo. Busque os fundamentos. Dê para esse Exu... Porque ele merece. Uma capa de Veludo. Uma cartona de Veludo. Trate ele como ele... Como ele merece. E você vai... E o que esse Exu pode fazer. Salve Exu... E vive Exu. Salve seu Exu Veludo. Laru Exu... E Exu... Exu Veludo. Exu Veludo. Exu Veludo.